Senhoras e senhores vereadores, eu, na mesma fala da Natália, Natália e eu e o Ederaldo, nós colocamos um projeto, inclusive hoje, meu assessor, nós fomos ver esse projeto, que é muito importante para o nosso Rio da Luz, fala sobre um loteamento. Eu acho que não estão prejudicando a nós, estão prejudicando a comunidade, porque esse projeto é muito importante. Eu fiquei feliz em ver Guarami, 700 moradias lá, minha casa legal, e as pessoas estão com documento agora, por causa de um pequeno projeto, as pessoas não continuam a regularização no loteamento, que vai trazer dinheiro, vai trazer imposto para nós fazer nossas creches, para nossos hospitais, que tanto nós precisamos. Então, fui cobrado hoje de novo dos moradores, e se não vier daqui duas, três semanas, estão vindo aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que não precisa fazer pressão para um projeto tão pequenininho, que já foi lido há tempo. Então, meu Deus, o pessoal está esperando documento. Agora vem férias, vem janeiro, e em fevereiro o pessoal não vai ter o documento na mão. Não importa A ou B, vereador, não importa a comunidade. Eu acho que nós temos que começar. É uma coisa tão pequenininha para ser votada, Ederaldo, não é, Ederaldo? Se tivermos uma reunião um mês atrás, aqui na sala em U, e o pessoal está desesperado, pedindo, vindo, conhece bem o loteamento. Eu acho que nós temos que abrir um pouco os nossos olhos, porque as pessoas, nós temos que liberar essas pequenas coisas. Meu, é tanto projeto que está por aí, então, muito obrigado, e espero, sim, que, com certeza, o meu projeto vem. Obrigado. 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 Obrigado.